Nós estamos na BR 174, a cerca de 20 quilômetros de Pontes de Lacerda. Por aqui, uma saída de pista. Uma carreta cegonha acabou saindo da pista e olha só a situação que ficou a carreta. Aqui eu vou chegar mais próximo, olha, de como ficou essa carreta. Ela acabou virando totalmente, batendo no barranco, justamente o lado do motorista. E olha, agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui, chegar bem mais perto, que nós estamos justamente na cegonha. Olha só por onde ele conseguiu sair. Justamente por essa janela aí, olha, o motorista conseguiu sair. A informação é que esse motorista, ele passou a noite ali no Poço Tuiuiu e por volta das 5 horas da manhã, ele pegou a estrada. Ele veio de Porto Velho, fazendo o transporte desses veículos, que seriam entregues em São Paulo. E justamente a cerca de 20 quilômetros, ele saiu da pista. Segundo informações, a carreta puxou para um lado e aí ele acabou perdendo o controle e a carreta sambando na pista parou aqui neste local. O que chama atenção é justamente a forma que a carreta ficou totalmente destruída. Olha aqui nesse canto, peças da carreta, olha só que forma que ficou. Ali muitas peças, uma situação realmente lamentável. E a gente vai tentar mostrar para vocês como o motorista dessa carreta saiu, que saiu daquela janela e está. Eu estava subindo na faixa adicional aqui e o caminhão chegou a cair no barranco aqui. Você pode até ver que é terra, não tem acostamento, não tem nada. Na hora que caiu, eu me assustei e tentei puxar ele de volta. Quando ele puxou, a carreta caiu para o barranco e na hora que eu subi para a contramão, a carreta voltou e ela já voltou me empurrando. Voltou me empurrando para cá, assim. Eu fui para lá, na hora que ela subiu, ela me empurrou e aí ela me deu ela e empurrou para dentro do mato ali. Aí não teve mais jeito. Agora, se ela tivesse caído na primeira vez ali, certamente seria muito pior. Ah, com certeza. Se tivesse caído na primeira ali, tinha caído para o meu lado do motorista, às vezes eu não estava nem aqui. E se eu tivesse deixado também vir reto, às vezes ela tinha caído no barranco e tinha arrancado essas árvores tudinho que estavam por aqui. Agora, a situação que ficou a carreta ali, é impressionante como você conseguiu sair de lá. É mais uma data de aniversário? Com certeza. Como eu falei para você antes ali, já é a terceira, né? Já é a terceira data. Mas eu tenho muita fé em Deus e Ele me protege sempre nessas estradas aí. E aqui alguns amigos, porque a gente sabe que os motoristas, eles são muito unidos. Vocês chegaram aqui no local, já tinha acontecido o acidente? Já tinha acontecido. Eu cheguei aqui e ele já estava aí, encostado no barranco já. Agora, chama a atenção, né? A forma que a carreta ficou e como ele saiu desse acidente? É graças a Deus, né? Que não aconteceu nada, só teve um arranhão no joelho. Isso aí Deus que pôs a mão. Agora, o senhor também parou. A gente observa que vocês são bastante companheiros, né? Com certeza, né? Tem que ser, né? Não só nessas horas, não. Qualquer hora que precisar, a gente tem que estar aí para dar apoio para qualquer um. Se for preciso, caminhão quebrado, qualquer hora que for preciso, a gente pode ajudar qualquer um, entendeu? Já aconteceu com o senhor? Graças a Deus. Já acidente, assim, de machucar, não. Já tive um acidente, mas já tem muitos anos já e não tive nada comigo, não. Foi só danos materiais. Igual aqui mesmo. Isso aí é uma fatalidade, entendeu? Isso acontece. Qualquer um de nós que estão na pista aí. Qualquer hora pode acontecer comigo, com ele, igual aconteceu com ele aqui, entendeu? Isso é relativo, né?